Beleza, pessoal, tudo bem? Eu sou Antônio Augusto, procurador da Fazenda Nacional e professor de Direito Tributário e eu vim aqui chamar vocês para o nosso curso de Processo Tributário, um curso com a carga horária total de videoaulas em 8 horas e com muitos materiais complementares. É um curso de Prática Processual Tributária, no qual nós temos videoaulas abrangendo processo administrativo tributário, seria a nossa primeira parte, ações tributárias, segunda parte do curso, a terceira parte mais especificamente tratando de execução fiscal, é onde está a maior parte dos blocos das videoaulas e uma quarta e última parte, nós teremos garantias e privilégios do crédito tributário, que é um assunto relacionado a processo tributário e a direito tributário material ao mesmo tempo. Um assunto interdisciplinar, portanto. Queridos alunos e queridas alunas, é um curso, como eu disse, que além das videoaulas, nós temos material complementar. São vários slides das aulas, mas também vários slides explicando peças, explicando peças específicas para processo tributário, no que diz respeito aos temas tratados no direito tributário, as peças lidam com o direito tributário, portanto, e também tenho modelos em arquivo de Word de peças usadas em processos tributários, portanto, nós temos aulas com os principais aspectos teóricos e práticos e um material complementar com o viés mais prático, por isso agora, prática processual tributária. Também temos o canal para vocês falarem comigo e tirarem todas as suas dúvidas. E, por fim, quero ainda dizer que temos um bônus. Esse bônus são as videoaulas de atualização jurisprudencial. Temos já gravadas e disponíveis em relação ao ano de 2020 e a serem gravadas em relação ao ano de 2021. Espero que vocês gostem do conteúdo fornecido e espero também que tirem o máximo de dúvidas possíveis. Um forte abraço e bons estudos!